Sandra Santos, CEO da BA Glass, é a vencedora da edição de 2021 do Prémio BPI Mulher Empresária. Este prémio do BPI visa reconhecer o talento e a excelência profissional das portuguesas que se destacam pelas suas carreiras, visão estratégica, inovação e liderança. Com um percurso profissional de mais de duas décadas, Sandra Santos foi controller, diretora financeira, diretora de Recursos Humanos e CFO da BA Glass. Desde 2014, lidera a comissão executiva deste grupo, que é um dos maiores produtores de recipientes de vidro para a indústria alimentar e de bebidas da Europa. O grupo BA Glass conta com cerca de 3.800 colaboradores, distribuídos por 12 fábricas em 7 países e uma faturação anual de 950 milhões de euros. Para mim é um reconhecimento de mérito de uma carreira, neste caso longa carreira aqui na BA, e uma carreira em que eu tive um papel, como muitos outros, de transformação e de crescimento e desenvolvimento de crescimento desta organização. O BPI é um banco com parceiro de muito, muito longa data. Eu, quando cheguei à empresa há 21 anos atrás, o BPI era um dos principais bancos da BA e foi um banco, de facto, parceiro nos primeiros passos de crescimento da empresa, onde o risco era muito maior, a empresa tinha um balanço muito mais debilitado do que tem hoje, hoje tem um balanço forte. Portanto, não era fácil ser o banco desta empresa. E o BPI esteve sempre muito presente e nos momentos muito importantes, particularmente nos momentos em que crescemos e crescemos localmente e crescemos internacionalmente. Portanto, foi sempre um banco, foi e é um banco importante na BA. Do ponto de vista de sustentabilidade, o tema não é novo para a BA, nem para a indústria do vidro. É uma indústria que sempre se preocupou com o seu impacto e sabe quais são os drivers para melhorar ou para diminuir o impacto no ambiente, particularmente no ambiente. Os bancos começaram também a ter um papel importante, de forma a motivar as empresas, no sentido de atingirem objetivos mais ambiciosos e hoje existem os empréstimos verdes. É um instrumento bem pensado para motivar empresas a, de facto, ultrapassarem um bocadinho até os objetivos que tinham do ponto de vista ambiental. As mulheres na BA têm as mesmas oportunidades que os homens. O que vale é o profissionalismo e o desempenho. O primeiro conselho que eu dou é que não pensem que são mulheres. Quer dizer, essa é a primeira limitação que começa sempre na nossa cabeça. As mulheres não se podem condicionar e muitas vezes eu penso que as mulheres se autocondicionam. E esse é o primeiro fator para não se progredir na carreira. Aquelas que querem progredir e que querem investir na sua carreira, essas normalmente conseguem fazê-lo com bastante facilidade. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL